Oi gente, tudo bem com vocês? Eu trouxe essa semana uma esmaltação bem fofinha, bem delicada, bem na moda. O que vocês acham dessa unha, gente? Vocês gostam de vaquinha assim como eu? Confesso que eu estava indecisa na cor de esmalte que eu ia usar, mas preferi optar pelo rosa. Bora ver o vídeo? E pra começar essa esmaltação babado de hoje, eu vou começar com o sérum fortalecedor da Anitta, que já hidrata e reduz as cutículas. Vou vir também, gente, depois da pele ter absorvido o sérum, vou vir com a base fortalecedora da Blanche. Gente, ela é 4 free essa base, tá? Sem formaldeído, sem tolueno, DBP e cânfora. É uma base com queratina, que já ajuda na elasticidade das unhas e no crescimento. Passei uma camadinha dela em todas as unhas. Depois eu vim com a base Cetin Gloss da Nath. Ela é uma base, gente, que proporciona mais durabilidade pro esmalte. E fui aplicando assim, uma camada também em cima de todas as unhas. O primeiro esmalte que eu selecionei pra esmaltação de hoje foi o Let's Go da Volt. É um esmalte branco bem cremoso, gente. Uma camada dele já cobre a unha inteira. Eu apliquei no dedo anelar... Uma camadinha. E fui limpando com o palito. E enquanto o esmalte estiver escorrendo nas cutículas, vai passando o palito. Depois eu vim com esse mesmo esmalte, Let's Go da Volt, e passei no dedo indicador. E fui limpando com o palito também. Gente, o escolhido de hoje é o Merlin, da Impala. É um esmalte rosa muito bonito. Sou apaixonada nessa cor de esmalte. Mas a Impala, infelizmente, eu não gosto desses pincéis. Pincel magricela? Não sei por que esse pincel magricela. Tem que passar umas 10 vezes em cima da unha pra cobrir a unha toda. Que exagero, né, gente? Aí eu passei nas outras unhas, tá, gente? Olha que esmalte bonito. Esse Merlin é um clássico, né? Ele já é antigo aí da marca. E ele é muito bonito. O meu tá no fim. Gente, os esmaltes que eu escolhi pra hoje são esmaltes que vão vencer esse ano, tá? Eu andei dando uma arrumada aqui nos meus esmaltes e fui separando os que estão com o vencimento próximo. Teve uns dois ou três que já estão vencidos, mas eles ainda estão muito bons, ainda pra uso, sabe? Tão com consistência boa, o cheiro não tá ruim. Então, eu não jogo fora, tá, gente? Eu vou usando até um certo período depois da data do vencimento. A base da blanche que eu usei nesse vídeo, ela já vai vencer no próximo mês. Então, eu vou usar ela até no próximo mês. O que sobrar dela vai pro lixo. Base eu não costumo usar vencido, sabe? Mas o esmalte, se ele tiver com uma consistência boa, eu acho que não tem porquê jogar fora, sabe? Eu uso até a última gota. Tanto que eu tenho um certo ciúme, assim, nos meus esmaltes. Então, eu não consigo jogar fora, gente. Olha que lindo que ficou essa combinação de cores. Eu gostei bastante, sabe? Do rosa com o branco e tal. Mas eu vou fazer as manchinhas. E vou usar o preto sépia pra isso. Porque o meu preto sépia também já tá quase, quase acabando. O vencimento dele tá longe ainda, mas ele tá quase no fim. Então, vou gastar ele. Vou usar um bolhador. Ele tem um tamanho médio, tá, gente? Eu comprei na Shopee um kit desses bolhadores. Eu coloquei umas gotinhas do esmalte preto em cima desse porta-pedrinhas, né? E fui fazendo as minhas manchinhas, assim, ó. Bem de boa, bem devagar, tá, gente? É uma esmaltação aí que eu acho que todo mundo consegue fazer. Ela é bem fácil. E fica bem legal. E tá super em alta, né? Essas manchinhas de vaquinha, de zebrinha, de oncinha. Vocês gostam, gente, de animal print? Eu tava namorando já essa unha no Pinterest, no Instagram, já fazia algum tempo. Então, resolvi trazer ela pra esse final de semana. E me contem aí, gente, vocês gostam desse tipo de esmaltação? Desse tipo de vídeo? Eu espero muito que vocês gostem aí da minha unha de vaquinha. Eu gostei bastante dela. Fui fazendo as manchinhas, gente. Eu não... Eu acho fácil de fazer. Eu acho bem fácil de fazer e não é complicado. Acho que todo mundo consegue fazer essa unha. E as cores que eu escolhi, tá, gente? É só sugestão. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Eu confesso que eu tava entre o azul e o verde. Mas eu preferi fazer igual a minha inspiração lá da vaquinha, né? Ela tá com uns rosinha e tal. Achei ela super fofinha, então... Quis fazer bem assim como ela tá na foto. Gente, fui fazendo a outra mão pra vocês verem também, ó. Aqui não tem dificuldade, tá? Tem. Lógico que tem, né? Tem um pouquinho de dificuldade, né? Não é a mão predominante. Mas dá tudo certo. Vou usar esse secante da Top Beauty. Ó, o Piscou Secou. Gosto bastante dele. E fui aplicando assim, tá, gente? Com cuidado. Ali onde tá as vaquinhas, ali eu... As manchinhas, né? Das vaquinhas. Eu pinguei só na... Na cutícula, assim, ó. E deixei escorrendo o secante, tá? Pra não manchar as vaquinhas. As manchinhas. Gente, olhando um vídeo aí das meninas aí no YouTube, uns vídeos. Elas usam óleo de banana pra retirar, pra remover a sujeirinha de esmalte. E eu tô resolvendo testar essa semana aí. Pelo menos pras esmaltação de final de semana, eu tô usando óleo de banana. Confesso que o cheiro não é muito agradável. Tem um cheiro de banana bem forte, assim. E eu espirrei bastante com esse cheiro. Fui já limpando a mão ali, né? Como vocês viram. Fiz uma lambança com esses esmaltes. E não tem segredo. Vai girando palito, assim, com cuidado, né? E depois faz o contorninho e fica tudo certo. E eu até que gostei desse removedor aí de óleo de banana. Ele é um diluidor de esmalte, né? Na verdade. Até que eu gostei. Eu vi um vídeo de umas meninas aí que elas usam só o óleo de banana pra remover o esmalte. E aí eu resolvi testar. E eu gostei bastante. Apesar do cheiro, tá aprovado. E ele não tem acetona na composição. Gostei bastante. Vou usar a cobertura blindada da Nath. Pra maior cobertura e durabilidade do esmalte. Gente, eu deixei as unhas com manchinhas por último. Se certifiquem, por favor, que elas estão bem secas antes de você arrastar o pincel com a cobertura. Ou o extra brilho que você escolher. Porque senão mancha tudo, tudo as tuas vaquinhas. As manchinhas, né? Tô com vaquinhas aí na cabeça. Ah, é de vaquinha, é de manchinha. Dá tudo no mesmo, né? Olha, gente. Ah, eu achei um amor. Uma graça a minha unha de vaquinha. E não vou deixar de usar o meu serum reparador da Risqué. Gente, esse daqui tá no finzinho, mas eu já tenho um novo esperando. Eu uso até a última bota. Eu amo esse serum reparador. Ele já hidrata as cutículas, né? Já deixa elas bonitinhas. Já seca o esmalte, porque ele tem disloxane na composição. E ainda fortalece as unhas. Ele é muito bom, gente. Quando eu vejo que tá acabando, eu já corro comprar um ou dois vidros, porque eu não fico sem. Passo no pé. Ele tira aquelas manchinhas brancas das unhas do pé, sabe? Ele dá uma boa hidratada. Muito bom. E ficou assim, gente. A minha esmaltação pra esse final de semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muitíssimo. Já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de vídeo. E até o próximo, gente. Beijo de vaquinhas hoje pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.